Olha só pessoal, onde eu estou aqui, no calçadão de garagem, no setor azul, Dom Leão pessoal, é a marca Cuecas aqui a partir de R$13,00 vocês estão acompanhando com a gente, hein? Telefone é 81, Pernambuco, todo na frente, 91, 38, 53, 92 Olha só que bonito aqui, lembrando, temos calcinha box aqui para as meninas, rotada para as meninas Bem bonito, bem diferenciado aqui Lembrando pessoal, marca própria aqui, pode comprar sem medo, sem medo de ser feliz aqui Muito legal, muito bonito, olha só Temos tanto as estampas e temos lisa também Olha que show, bonito demais aqui Bonito demais Pessoal, temos kit de WECOBOX de 3 unidades Vou passar para vocês aqui, olha só Olha, temos os kits aqui, com 3 peças Não, 1, 2, então aqui são 3 Ô pai, o que está aqui com 3, fica de quanto? É a partir de R$12,00 A partir de R$12,00, excelente E com 3 calcinhas, tem calcinhas, calcinha box Calcinha box ali A partir de R$12,00 também, com 3 peças Tem o infantil também, fechado em assino com 4 peças? O infantil também, o infantil com 4 peças Com 4 peças, está de quanto? O mesmo valor 12, pronto A partir de 10 quintos, a gente faz 11 A partir de 10 quintos, está enviando para a excursão e transportadora E derrubou para R$11,00 Pronto, show de bola, muito bem Pessoal, então vocês viram aí, é só vocês chegarem junto Que a gente faz acontecer nos 4 peças do meu Brasil Lembrando, excursões e transportadora Que sai daqui do Model Center E do Calçadão Então não faz tempo não, ele liga para a gente Deixa eu passar o telefone aqui para vocês pegarem Deixa eu dar um zoom aqui Que ele só funciona depois dos 2000 Pessoal, olha só Dom Leão é a marca, a marca própria Que pode chegar junto, tá bom? Telefone é 8,1 Pernambuco, 9 na frente 81, 38, 53, 92 Calçadão Miguel Arras Rua J, o banco aqui é o 19, é o 20 No setor azul, rua C, o box 80 80, 80, 64 No setor branco, no Moda Centro Santa Cruz Ou seja, dois endereços diferenciados Vocês podem encontrar a gente aqui Então é isso Chega junto com a gente aqui para o cidadão Lembrando, ao comprar o pedido O senhor vai entrar na descontagem Para ligar o cara no assinamento dele Leva esse zoom para quem está começando Monta-se, vou arranjar seus mil E é claro, ligar para a gente sim Muito bonito, muito bonito aqui Lembrando, marca própria É só você chegar junto aqui com a gente, tá bom? Então é isso